Era uma vez uma cidade que era mais que uma cidade. Era um distrito federal, era a capital do país. Era uma vez uma cidade maravilhosa chamada Rio de Janeiro. Na presidência da república, Getúlio Vargas. E no comando da cidade, seu primeiro prefeito eleito, o médico Pedro Ernesto Batista. Corria o ano de 1931. Depois da Revolução de 30, o país sofre grandes transformações. Os problemas sociais deixam de ser um caso de polícia e passam a fazer parte da política. É nesse contexto que os cariocas elegem pela primeira vez um prefeito para cuidar dos destinos da sua cidade. O Pedro Ernesto foi eleito em 1934, mas ele já administrava o Rio desde 1932. Quando o prefeito, o interventor nomeado antes dele foi substituído. Ele encontrou o Rio de Janeiro já em 1932. Ele encontrou uma política... Ele teve que fazer as listas eleitorais, porque antes da Revolução de 30, o processo eleitoral não era no voto direto. Era um processo bem diverso do que a gente conhece hoje. Então, as listas eleitorais foram todas destruídas e teve um novo processo de cadastramento de eleitores. Isso foi fundamental para a estratégia do Pedro Ernesto como político em práticas democráticas de eleição direta, na política da conquista do voto de porta em porta, etc. Então, ele, na verdade, reorganizou o cadastro dos eleitores do Rio de Janeiro. E isso acabou sendo uma estratégia também de conquista desse eleitorado. Serurgião, Pedro Ernesto promoveu uma grande reforma assistencial com ênfase na área da saúde. Entre outros projetos de caráter social, Pedro Ernesto foi o responsável pela criação de três grandes hospitais do município. O Getúlio Vargas, o Miguel Couto e o Carlos Chagas. O tipo de política que ele implementou na cidade do Rio de Janeiro foi completamente revolucionária do ponto de vista do que se conhecia até então. Por exemplo, a maior parte, todo um projeto de educação voltada para a população pobre, essas escolas que a gente conhece até o Escola México, uma série de escolas que ainda existem na periferia, foram parte do projeto do secretário de educação, que era o Anísio Teixeira, o grande papa da nossa educação. E ele, então, democratizou o ensino. Isso foi uma coisa inédita. Era a política da escola gratuita e leiga, que desvinculava a educação dos colégios católicos e particulares. E democratizava. O mais importante era levar as escolas à periferia, quer dizer, as primeiras escolas construídas em favelas no Rio de Janeiro. E, principalmente, também a democratização da saúde. Todo um projeto de disseminação de hospitais que iam desde as regiões mais distantes da cidade, até os grandes hospitais, como o Miguel Couto, aqui na Lagoa, o Salgado Filho, eu acho, o Carmela Dutra, enfim. Dentro da... o eixo era educação e saúde, quer dizer, foi... A gente tem que distinguir essa administração do Pedro Ernesto, por exemplo, do Pereira Passos, que foi outro grande prefeito do Rio, porque essa foi, de fato, uma administração voltada para a população de baixa renda. Ele foi um grande democrata, realmente. Ainda na sua curta gestão, fundou mais um hospital em Vila Isabel, que mais tarde levaria seu nome, numa merecida homenagem. Hoje, o Pedro Ernesto é um hospital universitário ligado ao ERG. Ele tinha a visão de que um hospital deveria ser um hospital sempre de aprendizagem, de prestar atendimento à população, mas também onde os profissionais aprenderiam o seu ofício, se capacitariam, se qualificariam. E isso, na verdade, foi conseguido também com a questão de se tornar um hospital de ensino, né? E da nossa universidade do estado do Rio de Janeiro, inicialmente a nossa universidade, a universidade também chegou a ser chamada, universidade distrital, alguma coisa, na época que era o Distrito Federal, né? Com a ideia mesmo de se tornar um grande hospital, que é hoje, né? E nesse aspecto, a família dele esteve aqui há algum tempo atrás, numa homenagem que foi feita a ele há um ano atrás, né? E a gente tem orgulho de ter esse hospital, uma pessoa tão sensível para as questões de um político com uma visão muito grande da importância da saúde, né? E que investiu na saúde nesta época. Outra realização de Pedro Ernesto foi a oficialização do Carnaval Carioca. Nós moramos aqui em Copacabana desde 1910. E que recordações o senhor tem nessa época? Ele começou a se meter na política em 1924, com a Revolução de 1924. Aí é que ele começou a ter uma posição estratégica e, inclusive, era o foco de conspiração de 1924 até 1930, quando houve a Revolução vitoriosa. Ele gostava muito do Rio? Como era, senhor? Gostava muito. Muito. Ele era uma pessoa muito querida pelo povo. Ele jamais deixou de atender quem quer que fosse ou dar atenção a quem quer que fosse. A população carente era a população a quem ele dava maior atenção. Não eram os ricos nem os poderosos, eram os pobres. A eles é que ele dava maior atenção e, por isso mesmo, ele foi tão querido. E o enterro do vovô diz que foi um dos maiores, não sei porque eu era criança, não posso me lembrar, mas foi um dos maiores enterros do Rio de Janeiro. Ele foi muito amado pelo povo e o povo compareceu em massa. O povo, o povo mesmo. Mas como todo político que faz alguma coisa pelo povo, acabou sendo preso, acusado de ser comunista. Daí é obrigado a renunciar ao cargo que o povo do Rio de Janeiro lhe conferiu nas urnas. Todo esse capital político que ele conquistou com isso, ele, de certa forma, transferia para o Getúlio Vargas, com quem ele tinha uma grande admiração e, enfim, muito respeito. Mas acontece que essa política incomodava alguns setores da Igreja Católica, por exemplo, o ministro da Cultura, da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, porque o Pedro Ernesto e o Anísio Teixeira criaram aqui a primeira universidade, a Universidade do Distrito Federal, que foi uma universidade supermoderna, ultra-inovadora, etc. Então, ele foi acusado de comunista e começou a sofrer uma série de perseguições que culminaram com a sua prisão em 1936. Ele teve um ano e tanto preso e eu tive um ano e tanto fugido. Por quê? Por causa da evolução de 1935, que nós não tomamos parte nela, mas éramos simpáticos a ela. E o velho Pedro foi preso, ficou um ano preso. Preso, perseguido, mas não mudou o seu ideal e a sua visão da importância de um trabalho voltado mesmo para a população, voltado mais para aqueles mais carentes. Ele tinha uma visão da política como um instrumento fundamentalmente de justiça social, de atender, de expressar solidariedade aos mais carentes. Até hoje, nossa cidade maravilhosa sente falta de um prefeito como Pedro Ernesto.